Próximo lote é o 17, um Volkswagen Gol 1.0, 2011, modelo 2012, Gol lote 17, eu inicio no Gol com 8.700, 8.700 pelo Volkswagen Gol lote 17, eu tenho uma oferta para 8.700 e estou autorizado a venda. 9.200, 9.200 eu tenho oferta no online, eu tenho 9.200, 9.700, 9.700, 9.700 eu tenho 9.700, 9.700, 9.700, 9.700 pelo Gol, 10.200, 10.200, 10.200, 10.200 pelo Gol eu tenho uma oferta para 10.200, 10.200, 10.200, 10.200, uma, 10.200 pelo Gol duas, 10.200, sofrendo, lote 19, um Fiat Palio Attract 1.4, 2015, modelo 2016, Palio lote 19, eu inicio no Palio com 16.900, 16.900 pelo lote 19, Fiat Palio Attract 1.4, 2015, modelo 2016, um veículo com árvore de direção, está aí funcionando na tela dos senhores, eu tenho uma oferta para 16.900 e preciso evoluir pouca coisa a mais, 17.400, 17.400 no presencial eu tenho como oferta 17.400, 17.400 é Fiat Palio Attract 1.4, 2015, modelo 2016, eu tenho uma oferta online para 17.900, 18.400, 18.400, também tenho no Palio 18.400, alguém mais sem interesse fazer alguma oferta superior a 18.400 esse Palio, 18.900 entrou online, 19.400, 19.400 no presencial eu tenho autorizado a venda, 19.400 pelo Palio eu tenho e já posso vender, alguém mais sem interesse no lote 19, 19.400, 19.400, uma, 19.400 no Fiat Palio, 19.900 online, 19.900 eu tenho online pelo Fiat Palio eu tenho uma oferta para 19.900, 19.900 eu tenho 20.400 online, 20.400, 20.900, 20.900 do presencial eu tenho uma oferta para 20.900, 20.900 do lote 19, uma, 20.900 é presencial, duas, 20.900, alguém mais? Sou oferta. Vamos para o lote número 43, nós temos um Volkswagen Space Fox, ano 2009, modelo 2010, 16.500, tenho já oferta de 16.000, 16.000, quanto mais, senhores eu tenho 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, senhores eu tenho, já posso vender, 16.000, uma, 16.000, senhores eu tenho, vou vender Volkswagen Space Fox, ano 2009, modelo 2010, 16.500, 16.500, oferta presencial, eu tenho 16.500, 16.500, senhores eu tenho, vou vender, 16.500, uma, 16.500, senhores eu tenho, vou vender Space Fox, ano 2009, deu 2010, entrou agora oferta de 17.000, 17.500, 17.500, oferta online, senhores eu tenho, 17.500, 17.500, senhores eu vou vender, 17.500, uma, 17.500, senhores eu tenho, vou vender, vou vender, Volkswagen Space Fox, ano 2009, deu 2010, 17.500, duas, 17.500, senhores, alguém mais, 17.500, vendido. Passamos agora os bens do Banco Itaú e Banco S.A., lote 74, um Volkswagen Gol, TL, MC, 2015, modelo 2016, Gol, lote 74, eu inicio com ofertas de 19.000, e 900, 19.900, 19.900, pelo Volkswagen Gol, lote 74, eu tenho 19.900, 20.400 online, 20.900, 20.900 no presencial, entrou online também, 21.400, 21.400 pelo Gol, eu tenho 21.400, 900 é online, 22.400, 22.400 no presencial, eu tenho pelo Gol, 22.400, e já posso vender, 900 online, 22.900 eu tenho 23.400, 23.400 pelo lote 74, lança de 23.400, alguém mais, tem três pelo Gol, 23.400, uma, 900 online, 24.400, eu tenho 24.400, 24.400 é presencial, lote 74, 24.400, 24.400, uma, 24.400, duas, 24.900 online, 24.900, 24.900, uma, 24.900 pelo Gol, duas, 24.900, vendido online, eu vou ler Spin 1.8, LT, ano e modelo 2, 1.016, Spin, lote 89, eu inicio com 24.500, 24.500 pela Spin, eu tenho uma oferta para 24.500, é o lote 89, eu tenho uma oferta de 24.500, é Chevrolet Spin 1.8, LT, ano e modelo 2.016, um veículo completo, ar, vidro, direção, câmbio automático, 24.500, eu tenho e estou autorizado a venda, alguém tem interesse em fazer uma oferta superior a 24.500 na Spin, 24.500, uma, 24.500, duas, 24.500, é venda. Vamos para o lote número 94, nós temos um Renault Logan, era em 2013, modelou em 2014, Renault Logan, senhores, tenho já oferta de 24.000, 24, 24, 24, 24, 24, 24 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 24.000, 24.000, senhores, eu tenho e vou pegar oferta condicional, 24.500, 24.500, oferta presencial, senhores, eu tenho 24.500, 24.500, 24.500, 24.500, senhores, eu tenho, eu preciso abrir um pouquinho mais, 24.500, eu vou pegar oferta condicional de 24.500, Renault Logan, era em 2013, modelou em 2014, 24.500 condicional, alguém mais se interessa, tenho oferta agora de 25.000, 25.000 oferta online, senhores, eu tenho 25.000, 25.000, senhores, eu tenho, se entrar mais uma oferta, já fica autorizada a venda, tenho 25.500, 25.500, agora sim, senhores, já posso vender, 25.500, senhores, uma, 25.500, eu vou vender, senhores, é Renault Logan, era em 2013, modelou em 2014, é o lote de 94, senhores, eu tenho agora 26.000, 26, 26, 26, 26, 26 mil, oferta online, senhores, de 26.000, 26.000, uma, 26 mil, senhores, eu tenho, vou vender Renault Logan, era em 2013, modelou em 2014, 26.000, duas, 26.000, senhores, alguém mais, 26.000, vendido online. É um Renault Kangoo, express furgão, 2013, modelou em 2014, Kangoo, lote 108, eu inicio com 18.500 no Kangoo, 18.500 no Renault Kangoo, lote 108, tenho uma oferta para 18.500, 18.500, 18.500, 19.000, 19.000 eu tenho no Renault Kangoo, tenho 19.000, 19.000, 19.000 reais no Kangoo eu tenho, preciso evoluir pouca coisa a mais, eu tenho 19.500, 19.500 eu tenho uma oferta agora, tenho 19.500, 19.500, 19.500 eu tenho 20.000, 20.000 reais pelo Kangoo eu tenho, preciso de apenas mais um lance para autorizar a venda, 20.000 ainda é condicional, mas se entrar mais uma oferta fica autorizado, alguém mais sem interesse fazer alguma oferta superior a 20.000 reais do Kangoo? 20.000 reais eu tenho, mas preciso evoluir pouca coisa a mais 20.500, 20.500 eu tenho agora, estou autorizado a venda 20.500, 20.500 pelo Kangoo, uma, 20.500 no lote 108, duas, 21. 21.000, 21.000 reais pelo lote 108, senhores, alguém mais? 21.000, uma, 21.000 no Kangoo, lote 108, duas, 21.500, 21.500, 21.500 é o lance pelo Kangoo, uma, 21.000, 22.000, 22.000, eu tenho agora no Kangoo, lote 108, eu tenho 22.000, uma, 22.000 reais pelo Kangoo, duas, 500, 22.500, 22.500, 22.500 é o lance no lote 108, uma, 22.500 pelo Kangoo, duas, 22.500, alguém mais? 22.000, 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 22